Apoio 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 Alô? É o Chão que tá falando? É ele mesmo? Você não tá reconhecendo minha voz não homem? Uai, não tô não, sô. Tá firmino homem. Ô firmino, sou da doze, sô. Você não vai vir embora mais não? Já comprei minha passagem pra amanhã. Amanhã cedinho tô aí já. Uai, bom demais, sô. Pode deixar que eu vou avisar o povo que você tá vindo. Tá bom, Chão. Aproveita e fala pro povo aí que eu comprei um trem aqui na cidade, rapaz. Que eu quero mostrar pra vocês. Ó, mas que trem é esse? Ah, mas se eu contar perto da graça, rapaz. Na hora você vai ver o que o bicho faz. Você não muda mesmo, hein firmino? Sempre querendo fazer uma surpresa pra nós, sô. Até amanhã, Chão. Ah, então tá bom, firmino. Boa viagem, tá? Até amanhã, meu filho. Com Deus. Deixou. Ó, firmino. Saudade de você, sô. Ô, Chão. Ô, Chão, vem cá me dá uma pra você, Chão. Ô, Firmino, cê. Ô, rapaz, tá bom. Vamos lá ali tomar um café agora, sô. Ô, Chão, eu tô com muita saudade de você, irmão. Mas primeiro eu preciso te mostrar um negócio que eu comprei na cidade, Chão. Esse negócio aí? É, eu tenho que mostrar pra você o negócio que eu comprei na cidade. Mas depois, sô. Vamos lá, cafézinho gostoso. Não, tem que ser agora. Chama o pessoal lá e eu vou botar o trem em cima do Fusquinho ali e já nós já te mostramos de uma vez. Mocê no muro, cê é muito desesperado. Olha aqui, gente. Olha que bicho. Tô bonito demais, ó. Trem é bonito mesmo, sô. Nem esse aqui não, rapaz. Ele tá aqui dentro. Calma. Doido. Olha. Olha. Vamos mostrar pra vocês o que ele faz, ó. Você é bobo, sô. Esse trem morre de nós aí, ué. Vai ser bobo, rapaz. Parece que é da roça. Tá doido? Tira a mão daqui, rapaz. Eu vou mostrar pra vocês o que ele faz. Pega primeiro. Tem que arrumar um pouquinho aqui, ó. Fica assim aqui. Mas não mexe não. Eu sei. Cê fica aí. Cê fica aqui, mas olha. Dá um espacinho. Vou mostrar pra vocês o que ele faz. Pera aí. Vai ter que ficar parado assim mesmo? Fica paradinho. Paradinho mesmo. Carado. Gente, bicho doido aquilo lá, hein. Que trem esquisito, rapaz. Pera aí, sô. Onde vocês vão? Ô, cê tá doido, Firmino? Você que conhece o bicho que tá correndo? Eu que não vou ficar aqui parado, sô.